Supremo Kai. Os Supremos Kais Kaixin, Lich, Deus dos Reis dos Mundos, Divindade dos Reis dos Mundos, ou Ser Divino dos Reis dos Mundos, também conhecidos como os Deuses da Criação. Sishin são as pessoas centrais que nascem naturalmente divinos e têm o dever final de proteger o universo de sua posição. Junto com os Deuses da Destruição, eles são a classe dominante e supervisora dos 12, anteriormente 18, Universos, e cada universo tem seu próprio conjunto de Deuses. Os Kai Supremos possuem poderes divinos e vivem fora do macrocosmo do universo principal no mundo sagrado dos Kai. Eles superam em muito o Kai normal, enquanto o Kai inferior cuida do mundo vivo, o Kai Supremo cuida do outro mundo, e do mundo vivo. No entanto, seu papel não é destruir e, portanto, eles não têm a mesma força dos Deuses da Destruição. Ao contrário dos Deuses da Destruição, e como os Anjos com quem trabalham, todos eles são membros de uma espécie naturalmente divina, embora, no caso deles, sejam apenas divinos dependendo de como surgiram em primeiro lugar. O conceito Kai e o Supremo Kai parecem ser baseados nas divindades que vigiam as direções cardeais nas escrituras hindus, guardiões das direções, e na fé budista, quatro reis celestiais. Geralmente existem quatro guardiões principais, às vezes oito, com dois guardiões adicionais que governam e protegem o espaço, para um total de dez Deuses, como o Kai e o Kaioshin. Origens além de Ratopa, todos os Kaioshin nasceram originalmente no núcleo mundial como pessoas do núcleo. Apenas uma pessoa central nascida de uma fruta dourada, incrivelmente rara cultivada no Kaiju pode ser selecionada, para se tornar um Kaiju Supremo. Normalmente existem três Kaioshin em cada universo, com dois na ativa. Se um dos dois Supremo Kai morresse em um acidente, então o terceiro Supremo Kai atualmente nativo cresceria no mundo sagrado dos Kai como uma planta. Um dos Supremos Kaiols ativos atua como Kaioshin principal, enquanto o outro é um atendente. No entanto, em alguns universos, houve eras em que havia mais de três Kaioshins ativos ao mesmo tempo, pois, por razões desconhecidas, o universo 7 anteriormente tinha cinco Kaioshins ativos. Em raras ocasiões, um Kai normal pode ser treinado em um Kai Supremo se eles tiverem um poder de batalha alto o suficiente ou se realizarem um feito específico, como quando Choronoa conseguiu criar o pássaro divino Tok Tok em um adulto. O Kai do Norte Zamazu Futuro Zamazu do universo 10 foi selecionado por Govazu Futuro Govazu para receber treinamento para se tornar um Kaioshin Supremo, embora, infelizmente, Zamazu Futuro Zamazu provou ser um candidato ruim para a posição devido às suas visões incrivelmente negativas sobre os mortais. Isso levou Zamazu a assassinar Govazu, tornando-se Goku Black e viajando para a linha do tempo de Zamazu do futuro para realizar o Projeto Zero Mortais, o que levou aos eventos da saga Futuro Trunks. Em Dragon Ball Fusions, outros seres além de Shinjin se tornaram Kaioshins Supremos, já que Majin Ratopa teria sido um antigo Kaioshin. Rolagem no Universo 7, os cinco Kaioshins governaram todo o Universo 5 milhões antes da idade, com o Grande Kaioshin supervisionando-os. Da mesma forma que o Kai regular governa seus quadrantes individuais do mundo vivo, com o Gran Kai encarregado de os quatro. Eles são os deuses da criação que fornecem o Catalizador para o Nascimento da Vida e dos Planetas, em oposição aos deuses da Destruição que destroem a Vida e os Planetas, o que mantém o equilíbrio do Universo. Supremo Kai é capaz de fornecer o ímpeto para o Nascimento de Planetas. Também, eles às vezes dividem um planeta e aumentam o número de planetas. Eles até fazem coisas como criar formas de vida ou transplantá-las de outro planeta, mas seu trabalho básico é zelar pelos numerosos planetas. Como o número de planetas é muito grande, os quatro Kai regulares também os ajudam. Os Kaioshins Supremos intervêm se parece que o equilíbrio do mundo vai desmoronar, mas normalmente, eles apenas agem como conselheiros para novas formas de vida, e não se envolvem. Os Supremos Kai's e os Deuses da Destruição vão para os reinos uns dos outros e realizam uma reunião de coordenação, uma vez a cada milênio. No Universo 7, durante uma dessas reuniões, realizada aproximadamente 75 milhões antes da idade, eles discutiram sobre alguma coisa insignificante e o temperamental Deus da Destruição Beerus selou o Velho Kai dentro da Espada Z, como não teria sido adequado para ele destruir o próprio mundo sagrado dos Kai's. Eles também se encontram em outras ocasiões, como trabalhando juntos para proteger o universo o espaço de grandes ameaças em suas respectivas jurisdições. Eliminar ameaças geralmente é o dever do Deus da Destruição. Além dos Kaioshins Supremos que zelam por cada universo a partir do mundo sagrado dos Kai, também existe o Kaioshin do tempo. Somente no mangá Dragon Ball Heroes e em alguns videogames, que vigia o tempo e o espaço a partir do ninho do tempo, com o importante papel de proteger a história do universo. Cargo que obteve após tornar adulto o pássaro divino Tok Tok, que tem o poder de criar o tempo. Além de vigiar o tempo e o espaço, o Supremo Kai Off Team tem a tarefa de cuidar e proteger o pássaro divino que cria o tempo e cuidar de seus Timiegs, que tem o poder de criar tempo para um universo totalmente novo. Xi afirma que cada Supremo Kai do universo 7 poderia derrotar o Tirano Frieza, antes de ter treinado, com um golpe. No dúbida Funimation ele afirma que cada um dos Supremos Kai era mil vezes mais poderoso que Frieza, mas todos exceto ele foram mortos. Ode Kai também sobreviveu ao incidente devido a estar preso na Z-Sword e Choronoa sobreviveu porque ela vive dentro do time Neste. O absorvida por Majin Buu em 5 milhões antes da idade, resultando no máquina de matar irracional vista nas duas primeiras formas de Buu sendo domada. Para se tornar o inócuo e gordo Majin Buu mostrado pela primeira vez na série. Como o Kai regular, o Kai Supremo está entre os poucos residentes vivos no outro mundo. No entanto, eles ainda podem morrer, embora isso não os afete muito, pois já estão no outro mundo. Sendo divindades celestiais, eles geralmente retém seus corpos após a morte e recebem aureolas, mas não são forçados a visitar o Rei Iema. Isso provavelmente se deve à supremacia que eles têm sobre o Ogro Gigante. Os Supremos Kai estão ligados ao Deus da Destruição de seu universo. E se os Deuses da Destruição morressem, todos os Supremos Kai também morreriam. Para compensar o equilíbrio daquele universo em particular, apenas os próprios deuses e aqueles mais próximos a eles possuem tal conhecimento. Pois isso pode levar os Kaioshis Supremos a serem alvos para matar o Deus da Destruição de seu universo, já que eles são geralmente mais fracos que os Deuses da Destruição. Todos os Kaioshis Supremos usam brincos Potara para mostrar sua posição. De acordo com o Super Manga, e conforme mostrado pela arte de Akira Toriyama, todos os Kaioshis usam brincos Potara verdes, e os Kaioshis não-Supremos não podem usar Potaras verdes. No anime, os Kaioshis Supremos foram retratados com vários outros brincos coloridos. Por exemplo, no anime os Kaioshis do Universo 7 possuem brincos amarelos. Eles, como os Deuses da Destruição, desempenham um papel no desenvolvimento e evolução de longo prazo do universo de sua posição. Embora eles geralmente observem o desenvolvimento de seu universo, ocasionalmente certas ameaças os forçam a agir para proteger seu universo e, dependendo de seu relacionamento com o Deus da Destruição de seu universo, eles podem trabalhar com eles para lidar com a ameaça. Como Shin trabalhando com Beerus para expor Zamazu. No entanto, como mostrado pelas histórias de Kid Buu e Moro, a tendência de Beerus de dormir por longos períodos os força a lidar com ameaças que um Deus da Destruição seria mais adequado para lidar, embora, como mostrado pela fuga de Moro da prisão, Beerus irá recusar, para lidar com ameaças potenciais, especialmente quando ele pode contar com mortais poderosos como Dragon Team para lidar com tais problemas. No entanto, Shin e Kibito também evitam conflitos diretos com ameaças ao se aliar a eles durante o conflito Majin Buu. Também como mostrado pela habilidade de frieza de manter um império apesar de seus maus caminhos e Shin admitidamente ser capaz de derrotá-lo. Ele não tomou nenhuma ação contra ele, embora isso presumivelmente seja devido a frieza ser o agente de destruição de Beerus. Kaioshin Supremo Menor também existe uma variedade de Kaioshins Supremos de nível inferior. Os Kaioshins Supremos Atendentes Kaioshin Tsukibito, Lich Atendente de um Deus dos Reis dos Mundos, são Kaios Supremos Menores que atuam como ajudantes, guarda-costas do Kaioshin principal. Eles usam brincos potara-verdes exclusivos que apenas os Kaioshins Supremos podem usar, denotando-os como sendo os Kaioshins, apenas de uma classificação inferior. Os únicos dois Supremos Kaioshins vistos são Kibito e o Atendente de Fuva. Os Aprendizes de Supremo Kai, Kai Shin Minarai, Lich Aprendiz de um Deus dos Reis dos Mundos, são poderosas pessoas centrais que foram escolhidas pelo atual Supremo Kai como seu sucessor. Aqueles nesta posição não são considerados Supremos Kais oficiais, mas seu mestre pode temporariamente promovê-los ao cargo. De acordo com Zamazu, enquanto nesta posição, ele é considerado um Kai, embora tenha renunciado ao papel de North Kai do Universo 10. Os únicos Aprendizes de Kai Supremo vistos são Zamazu Futuro Zamazu, Goku Black, discípulo de Govazu Futuro Govazu. Um discípulo Kai Shin no Deshi, Lich discípulo de um Deus dos Reis dos Mundos, é alguém que é treinado pessoalmente por um Kaioshin. Para alguém ganhar oficialmente esse status, eles devem passar por um ritual especial realizado pelo Supremo Kai treinando-os. O ritual concede a ele certas capacidades elevadas, incluindo o poder de cura. O ritual do velho Kaioshin também tem o bônus adicional de liberar o poder potencial de alguém e concentrá-lo além de seus limites. No mangá, como mostrado por Future Trunks, a pessoa mantém essa posição mesmo que seu mestre morra. Além disso, conforme afirmado por Shin, a pessoa perde o poder de cura quando se torna um Kai Supremo completo. Qualquer um pode potencialmente se tornar um discípulo de um Kaioshin. Não se sabe se todos os atendentes e aprendizes do Supremo Kai também são discípulos. Os exemplos conhecidos são, Shin discípulo do Grande Supremo Kai, Kibito, Futuro Kibito, discípulo de Shin, Futuro Shin, Zamazu Futuro Zamazu, discípulo de Govazu, Futuro Govazu, Gohan, discípulo de Shin e Velho Kai. Trunks do Futuro, discípulo do Shin do Futuro, Choronoa e Mexikabura, discípulos do antigo Kaioshin do Tempo. E o Guerreiro do Futuro, discípulo de Zamazu, em Dragon Ball Heroes, os avatares Kai Supremo Fem Vairu e Zen são todos discípulos do Patrulheiro do Tempo de Choronoa, e como ela, podem alcançar seus próprios estados. Team Power Unliashed por meio do Super God Class, AP. Os discípulos do Supremo Kai podem ser adotados e treinados por outro Supremo Kai na ausência de seu mestre. E Supremo Kai tem um status especial em relação a outras divindades. Alguns Kaioshis Supremos perderam sua posição oficial enquanto estavam inativos por milhões de anos, mas ainda são considerados Kaioshis Supremos. Exemplos incluem Old Kai que foi selado dentro da Espada Z, ele agora atua como assessor e conselheiro do atual Supremo Kai do Universo 7, Shin, e é a única divindade sem uma posição oficial atual para poder participar do Torneio do Poder. Outros Kaioshis Supremos menores não eram. Outro exemplo é o grande Kaioshin que foi absorvido por Majin Buu e agora atua através do Good Buu. Ele afirma que ainda é um Kaioshin Supremo e como tal pode usar o teletransporte. Eles não ocupam nenhuma posição oficial no Universo 7, já que foi declarado em diferentes ocasiões que o único Kaioshin atualmente ligado a Beerus é Shin. Embora em alguns casos eles possam substituir a autoridade se nenhum dos atuais Kaioshins estiver por perto para lidar com uma ameaça. A Elz é o ex-Supremo Kai of Team, que ocupou o cargo antes de Choronoa, que alcançou o cargo nos 75 milhões antes da era. Um Supremo Kai não oficial é um Supremo Kai que assumiu o manto, mas nunca foi devidamente nomeado para o cargo. Alguém nesta posição tem acesso a alguns dos poderes de um Supremo Kai completo, por exemplo, ele é capaz de usar os Anéis do Tempo, mas ainda tem algumas limitações, por exemplo, a fusão Potara tem o mesmo limite de tempo que para os mortais. O único exemplo conhecido é Goku Black, enquanto o futuro Zamazu escolheu permanecer um discípulo para manter seus poderes de cura. Linha do Tempo do Trunks do Futuro Como resultado das ações de Future Dabura, Future Zamazu e Goku Black, todos os Supremos Kai de cada universo na linha do tempo de Future Trunks foram mortos, com Future Zamazu e Goku Black permanecendo como Supremo Kai. Sob seu governo, o papel do Supremo Kai mudou radicalmente. Em vez de serem observadores e conselheiros pacíficos, os Kaioshins agora podem agir em suas criações, semelhante a um Deus da Destruição, mas em um sentido mais ativo. No entanto, essas ações tidas como justas seriam consideradas imorais. Tais ações que Zeno nunca provaria se ele descobrisse. Personalidade Como os Deuses da Destruição, os Kaioshis Supremos são divindades inerentemente de bom coração e ou neutras, que buscam fazer o melhor para defender o universo, e geralmente não se associam com mortais. Apesar disso, no entanto, eles não são imunes à corrupção e de fato, podem se tornar maus, sendo exemplos várias encarnações de Zamazu. Além disso, ao contrário de Zeno, futuro Zeno e dos Anjos, a quem eles servem, e como os Deuses da Destruição, eles compartilham as emoções que os mortais possuem e são propensos à mesma revolta e raiva, abuso de poder, injustiça, maldade e tirania. Eles também são capazes de luxúria e são sexualmente atraídos por outros Kaioshin ou mortais, como demonstrado pelo velho Kaioshin, que é um velho lascivo, mostrando que, ao contrário dos Guardiões, os Kaioshins não precisam ter um coração puro. Embora geralmente em uma extensão e frequência muito menores do que os Deuses da Destruição, os Kaioshis Supremos também podem ser indiferentes e arrogantes, embora Ho seja o melhor exemplo disso, os Kaioshis Supremos dos Universos poupados por Zeno e Zeno do Futuro, Anato, Ogma, Irugi e Ageu, dos Universos 1, 5, 8 e 12, respectivamente, se gabam brevemente antes da terceira partida do Zeno Expo. Eles também são bem educados e têm senso de humor, muito parecido com os Deuses da Destruição e os Anjos, e os respeitam, o que também ganha respeito, já que os Anjos tendem a chamá-los pelo título com a mesma frequência que os Destruidores. Poder Como Deuses, os Supremos Kaioshis possuem um alto grau de poder, com cada um dos Supremos Kaioshis do Universo 7 sendo considerado forte o suficiente para derrotar Frieza, antes de seu treinamento, em um único golpe. Embora por natureza eles sejam muito mais fortes do que um Kai normal, se qualquer Kai em particular exibisse uma proeza de batalha e ou poder alto o suficiente, eles seriam elegíveis para se tornar um Kai Supremo como visto com Zamazu. Os Kaioshis Supremos Atendentes são notavelmente muito mais fracos do que os Kaioshis Supremos principais, como o Atendente Kibito. Disse ter apenas poder aproximadamente equivalente ao Gon básico durante o Torneio Mundial de Artes Marciais. No entanto, eles não são os Deuses mais fortes que existem, já que os Deuses da Destruição e os Anjos são geralmente muito mais poderosos do que eles. Também houve mortais que superaram os Kaioshis Supremos em poder. Embora os Kaioshis Supremos tendam a respeitar com medo suas contrapartes, eles não podem ser mortos por eles, pois morreriam com eles, devido ao seu vínculo de vida, e são realmente civis um com o outro na maior parte do tempo. Eles também são subservientes a Zeno e seu assistente, o Grande Ministro, que são seus superiores. Habilidades especiais. Que divino! Como divindades, eles também têm que divino, o que lhes permite não apenas mascarar seu verdadeiro nível de força, mas também tornar sua presença completamente indetectável por mortais e soltares. Dabura também observou que seu que não poderia ser usado para reviver Majin Buu, presumivelmente devido à sua natureza divina. Expectativa de vida estendida. Ao contrário do Xingen normal, que pode se tornar Kai normal, o Xingen nascido da fruta dourada especial tem muito mais poder e expectativa de vida mais longa, bem mais de 5 milhões de anos em comparação com um membro médio de sua raça, cuja expectativa de vida é de cerca de 75 mil anos. Embora a média, 5 milhões não seja o limite definido, já que Old Kai e Choronoa têm mais de 75 milhões de anos. Se eles escolherem, um Supremo Kai também pode transferir sua força vital para outras almas para ressuscitá-los. Vínculo com a vida. A fim de manter o equilíbrio no universo que eles supervisionam. As vidas dos Kaioshis Supremos estão ligadas ao Deus da destruição de seus respectivos universos. Assim, se um for morto, o outro também morrerá, a fim de manter o equilíbrio entre criação e destruição. Embora ser morto em batalha seja uma possibilidade muito remota para os deuses da destruição extremamente poderosos, os Kaioshis são mais fáceis de matar, pois geralmente não são tão poderosos. O que significa que matar um Kaioshin é um método eficaz de matar um deus da destruição, como mostrado pelo assassinato de Goku Black e Future Zamasu do Supremo Kai's, que levou à morte dos deuses da destruição aos quais eles estavam ligados. No entanto, deve-se notar que os Supremos Kai's são mais vulneráveis a essa regra do que os deuses da destruição, já que Majin Buu matou quatro Supremos Kai's e Beerus continuou a viver independentemente, portanto. É preciso que todos os Supremos Kai's sejam mortos para matar um deus da destruição. Telepatia Os Kaioshis Supremos têm poderosas proezas mentais, capazes de se comunicar mentalmente a grandes distâncias e ler mentes. Eles também podem perceber inúmeros eventos que se estendem por todo o universo por meio de sua visão quase onisciente ou adivinhação por meio de uma bola de cristal. Telecinese Supremo Kai são muito potentes em proezas telecinéticas. Eles podem subjugar inimigos em completa paralisia, erguer objetos massivos de imensa densidade e lançar uma miríade de alvos. Kai Kai Enquanto normalmente se envolvem apenas indiretamente com os vários eventos do universo, os Kaioshis são capazes de atravessar instantaneamente para qualquer lugar que quiserem. Por causa de sua imensa consciência do universo e dos reinos separados, não há praticamente nenhum lugar para onde eles não possam ir, exceto o espaço Sugoroku. Materialização Mágica Como deuses da criação, os Kaioshis são capazes de manifestar várias formas de matéria para atender às suas necessidades. Eles podem até invocar objetos próximos o suficiente. Cura Semelhante aos Namekuseijins, os Kaioshis também possuem poderosos poderes de cura e rejuvenescimento, capazes de restaurar a saúde total e o desempenho geral em um instante, mesmo se a pessoa estiver à beira da morte. O Supremo Kai Off Team também demonstra essa habilidade em Xenoverse. Apenas no mangá, afirma-se que apenas os atendentes, aprendizes do Supremo Kai têm poderes de cura e os perdem ao ganhar a posição completa do Supremo Kai. Potara Fusion Supremo Kai e seu aprendiz como Kibito e Zamazu usam brincos especiais chamados Potara que permitem que dois seres se fundam se os brincos forem usados em orelhas opostas por duas pessoas, resultando em fusões que são mais poderosas do que aquelas produzidas pela Fusion Dance. A Potara Fusion não ocorre quando um único brinco é usado na mesma orelha por duas pessoas. A fusão Potara é normalmente permanente se um ou ambos os fusíveis forem um Kaioshin oficial. Embora as fusões Potara baseadas no Kaioshin Supremo possam ser desfeitas por um desejo nas esferas do dragão de Namekusei. No mangá, se um Shinjen que não é um Supremo Kai oficial usar a fusão Potara, essa fusão será desativada após uma hora, conforme mostrado por Fuzed Zamazu, já que Future Zamazu e Black que ainda eram tecnicamente Kais quando se fundiram, pois haviam usurpado não oficialmente a posição depois de matar todos os Kaioshins restantes na linha do tempo futura. No anime, no entanto, a fusão de Fuzed Zamazu é considerada permanente, já que ele não se desarma no anime. Supremo Kai também pode dar seus brincos para indivíduos poderosos como Goku e Vegeta para que eles possam se fundir para combater ameaças que os próprios Supremos Kai são, incapazes de lidar, como Super Buu, Fuzed Zamazu e Demon God Tova. Viagem no tempo, ao usar um Anel do Tempo, os Kaioshins possuem a habilidade de viajar no tempo para observar eventos futuros. Normalmente, os Chimirins só podem viajar para o futuro e voltar para o presente, no entanto, no anime, eles podem viajar para o passado se ocorrer uma distorção do tempo, como mostrado por Goku Black, embora eles não tenham controle sobre isso e serão puxados de volta para a linha do tempo. Eles estavam antes de viajar para o passado após o fim da distorção do tempo. De acordo com Viz, usar um Anel do Tempo para viajar ao passado é normalmente impossível. Presumivelmente, isso é para evitar que o Supremo Kai's altere potencialmente a história intencionalmente ou acidentalmente. Conforme revelado por Goku Black, o aprendiz Supremo Kai's pode viajar no tempo usando um Anel do Tempo, desde que esteja usando um brinco Potara do nível Supremo Kai, embora isso se deva a ele ter matado seu mentor Govazu e roubado seu Potara e os Anéis do Tempo. Normalmente, os Kaioshins Supremos concedem temporariamente o status de Kaioshin ao seu aprendiz para usar um Anel do Tempo. Além disso, os Tijen que ocupam a posição de Supremo Kai-off time como Choronoa possuem a habilidade de viajar e manipular o tempo devido à natureza de sua posição e não requerem o uso de time Rins. Como resultado, aquele que ocupa a posição de Supremo Kai-off time é capaz de viajar para o passado, presente ou futuro e até mesmo linhas de tempo alternativas. Parte do papel do Supremo Kai-off time é supervisionar o próprio tempo e lidar com o uso indevido da viagem no tempo. Time Power Unliashed, uma poderosa transformação assumida pelo Supremo Kai-off time Choronoa e o ex-candidato ao Supremo Kai-off time Dark King Mexikabura na Dark Empire Saga e Dark King Mexikabura Saga of Dragon Ball Heroes. Supreme Kai Sperdense, um ataque de equipe usado pelos Supremos Kai's do Universo 7 em Dokkan Battle. Primeiro Shin usa telecinesia para imobilizar o oponente, então Grande Supremo Kai e West Supreme Kai atacam junto com Grand Supreme Divide e Sacred Light Bullet respectivamente. Seguido por North Supreme Kai usando o God Shock Flash e finalmente South Supreme Kai acaba com eles com Might Power Full God Onda de Choque. O super-ataque por Vachers of the Cosmos Karta Supremo Kai em Dokkan Battle. Em Dragon Ball Xenoverse 2, é revelado que o Supremo Kai-off time animou uma estátua de dragão fazendo com que parecesse estar vivo para demonstrar o poder de seres divinos como ela e o Elder Kai. Para membros duvidosos da Patrulha do Tempo, está implícito que Choronoa pode realmente ter trazido a estátua à vida, pois acabou crescendo o suficiente para destruir a cidade de Tok Tok. Como resultado, essa habilidade pode estar ligada ao papel do Supremo Kai como deuses da criação. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!